Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio vem provar, pelos ensinamentos herméticos, que tudo se move, nada está parado. Comecemos pelo próprio átomo. Todos sabemos, através da física quântica, que o átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons, que se movimentam rapidamente, girando à volta uns dos outros, manifestando assim um estado muito rápido de vibração. Comprovado que tudo que existe é átomo e que o conjunto desses formam moléculas que se tornam matéria, este princípio hermético mostra-nos exatamente que tudo vibra, nada está parado. Antes de continuar, eu peço que você deixe seu like logo agora no começo e no final, se possível, deixe um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Em que consiste a lei da vibração? De acordo com a lei da vibração, o universo está em um constante movimento vibratório e tudo se manifesta por este princípio. Todas as coisas se movimentam com o seu próprio padrão de vibração e nada no universo está em repouso. Ao conhecer o princípio da vibração, somos capazes de entender uma das leis mais inexoráveis do universo, de que tudo está em movimento, de partículas subatômicas da matéria à nossa mente. Na verdade, a vibração é o grau de frequência em que cada elemento se move. As vibrações mais rápidas, em alta frequência, são mais sutis, enquanto as vibrações mais lentas, em baixa frequência, são mais densas. Quanto mais próximo algo está da matéria, mais baixa é a vibração. Portanto, os minerais são aqueles que possuem as vibrações mais baixas, seguidas pelos vegetais, animais, seres humanos, espíritos e mente. Quanto mais alta for a vibração, menos perceptível ela será a olho nu, como acontece com as ondas eletromagnéticas e sonoras. A lei da vibração ainda explica que, assim como na física, o movimento gera uma força centrípeta e centrífuga. Nós, seres humanos, também somos capazes de atrair ou irradiar energia através de nossas vibrações e exercer influência sobre o mundo ao nosso redor. A lei da vibração e suas possíveis relações. A lei da vibração está presente de várias formas nas religiões e espiritualidade. Os rituais, principalmente aqueles que são coletivos, ajudam a alinhar vibrações e emanar energias, sejam positivas ou negativas, de alta ou baixa frequência. A vibração também está presente na forma de objetos energizados, como cristais e amuletos. Outras práticas espirituais atuam diretamente na transferência de energia. Em alguns casos curativas, como em passes na aplicação do Reiki. Os princípios herméticos também estão ligados aos conceitos da física moderna. No caso da lei da vibração, a teoria das cordas se destaca. Os estudos sobre ela defendem que o universo é composto por fibras energéticas menores que átomos, como se fossem cordas. Acredita-se que essas cordas transformam a matéria no universo que opera através das vibrações. Como usar o princípio da vibração? O hermetismo defende que todas as manifestações de pensamento, razão, emoção e desejo correspondem a vibrações individuais. Além disso, as vibrações mentais podem afetar o mundo físico. Com a prática, é possível recriar estados mentais, como um músico que toca as cordas de um instrumento. Se você polarizar sua mente com pensamentos positivos, o mundo físico vai responder. Quando estiver se sentindo para baixo, tente reconhecer a emoção exata que está sentindo e inunde sua mente com pensamentos totalmente opostos a isso. Tais pensamentos e emoções podem vir da sua própria mente ou induzidos pelo mundo externo. Ao ficar perto de pessoas com natureza oposta ao seu humor já existente, a taxa de vibração vai aumentar e o mesmo se aplica ao contrário. Dominar a polarização mental proporciona controle sobre sua realidade. Este processo é conhecido como alquimia mental, a lei da vibração e o poder da mudança. Seja por qualquer razão, as coisas se atraem até você por meio da frequência em que você está vibrando. Agora imagine quantas vezes algo bom ou ruim aconteceu com você após um momento de extrema exposição de sentimentos. Ou quantas vezes pessoas se afastaram ou se aproximaram quando você disse ou fez algo motivado por seus impulsos. Pois bem, este é o poder da lei da vibração, onde você pode aprender a pensar que você se queira dominar, desde que tenha autocontrole, disciplina e boas aspirações. Portanto, desde que você queira que boas vibrações e energias estejam perto de você, seja e faça a diferença. Aliás, a espiritualidade emana a partir de suas boas condutas e costumes. Faça dos seus dias novas oportunidades de começar tudo para o bom caminho na sua jornada, onde tudo será uma nova tela esperando pelas ações rumo à pintura do bem e da boa vida. Se você viver focando no que você não tem, você vai ter uma frequência de escassez. E isso não é bom para você. A lei da vibração é uma poderosa ferramenta para transformar sua vida. Ao mudar sua frequência vibratória, você pode atrair situações e experiências positivas para a sua vida. Comece a assumir o controle de suas emoções e use palavras positivas para elevar sua frequência vibratória. A cada dia é uma nova oportunidade de mudar sua vida para melhor. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.